Eu comecei no futebol de salão, em salto, minha base, a iniciação mesmo veio toda do futsal. Eu passei pelo dente de leite do Guarani de Campinas, dos 10 aos 12 anos. Com 13 anos eu fui convidado para ingressar nas categorias de base do Ituano, onde eu fiquei até os 21 anos. Sendo emprestado ali para o São Caetano, onde eu disputei um campeonato paulista, brasileiro e libertadores no ano de 2001. Em 2002 eu voltei para o Ituano, onde o Ituano conquistou o título paulista em 2002. Saí de novo para jogar um brasileiro no Gama, na época. E a volta ainda teve mais um título da Copa Paulista na época, a Copa Mauro Ramos, em 2002. E iniciando a pré-temporada para 2003 eu recebi o convite do Hanover 96 da Alemanha, onde de prontidão já aceitei. E fui muito feliz, passei lá oito temporadas, uma experiência incrível, tanto profissional como pessoa. Ainda voltei em 2011 para o Brasil e joguei um ano na Americana, equipe que era o Guaratinguetá, que se mudou para a Americana, jogando ali o campeonato paulista e a Série B. Muito diferente, eu fui muito feliz na Alemanha, dentro e fora do campo. Peguei toda a transição de metodologia, isso me fez crescer muito como profissional. Os jovens na época, que depois foram campeões do mundo aqui no Brasil em 2014, eu praticamente vi o começo deles e o começo da metodologia na época com o Klisman, depois na sequência com o Love. Uma experiência de vida incrível, um lugar onde tudo funciona, se respeita o profissional, você tem realmente uma... É um desafio, foi um desafio muito grande, mas você tem uma tranquilidade e o respeito para se trabalhar. Então eu trago muitas lembranças boas da Alemanha, onde eu cresci muito como pessoa e profissionalmente. Foi uma incógnita muito grande, quando você encerra a carreira, eu encerrei com 31 anos, tive duas lesões que dificultaram bastante. E fui fazer um curso de gestão na Federação Paulista, não buscando a área técnica de campo. E ali, depois conversando com alguns amigos, às vezes aparecem alguns anjos na vida da gente e ali eu conheci o Juninho Paulista e ele me convidou para trabalhar como treinador do sub-17 do Ituano na época. Até achei estranho, porque a gente estava fazendo um curso de gestão, mas ele falou que eu tinha todo o perfil para treinador e ali comecei. Ainda no começo, estranhando você, apesar de ter jogado, eu não tinha me preparado, depois eu fui fazer os cursos, mas o Juninho foi uma pessoa que eu vou ser eternamente grato, que viu essa... enxergou essa qualidade, viu essa possibilidade, me deu, me abriu as portas de novo no Ituano. Depois de ter passado nove anos como atleta nas categorias de base e depois como atleta no profissional, poder voltar com um clube totalmente diferente, já numa gestão diferente, mas que deu toda a base e tranquilidade para que eu iniciasse a minha carreira sub-17, passando por sub-20, auxiliar do profissional, alguns momentos também fazendo jogos do sub-15, quando o treinador estava em um curso ou fora por outro motivo. Então eu pude viver desde o sub-15 até treinador do profissional, quando eu assumi em 2017, ficando até agora em 2021. Ah, eu gosto muito do Felipão, né, ali na década de 90, na minha adolescência, o auge ali até 2002, né, com o título do Brasil, foi uma referência muito grande para mim, eu ainda jogava, mas admirava muito. Tite, com certeza, muita coerência no seu trabalho, grandes resultados. Lá fora não tem como a gente não mencionar Klopp e Guardiola, né, por terem tido essa... Eles conseguem colocar a sua metodologia, se você não... se os times deles não estiverem com a camisa, você vai saber que é o time do Klopp e do Guardiola. Então eles conseguem ter essa identidade e tirar o máximo, né, do jogador dentro daquilo que eles imaginam que é o futebol. Valeu! 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 Seu meu coração! Valeu! 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 Valeu!